Música Você chegou cedo, óculos escuros, aquela alegria E saiu aqui triste porque o Santa não fez o que devia fazer É por aí, Diego? De certeza, não tinha o trabalho ainda de sair do estádio Não sei, não tem certeza, gente Não tem certeza quando eu devia concorrido no momento Mas agora a página é virada Agora eu faço lá embaixo, vou focar no Pernambucano Gostei de ter campeonato Você não treinou, você só já passou por isso, a gente tirou um abscesso Fala sobre isso e se dá pra jogar no sábado Eu já cheguei hoje de manhã aí, mas graças a Deus eu tive o trabalho que eu tô lá E não vai ser problema pro jogo de jogo Você vai pela primeira vez aqui jogar contra esse Pesqueira O que é que já te passaram sobre o Pesqueira O time começa no sábado a caminhada buscando um tricampeonato Fala um pouquinho sobre isso aí Ah, passaram que o time deles vai vir pra tentar complicar a gente E a gente vai ter a oportunidade aí de começar a dar a volta por cima Nesse jogo de sábado E focar todo momento agora no Pernambucano Pra gente poder dar o nosso melhor Sofreu um pouco mais fora de campo no jogo de domingo? É, sofreu um pouquinho sim A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo pra poder ajudar Dar o nosso melhor e deu pra sofrer um pouco O Tiago O Tiago A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo A gente tá sempre querendo estar lá dentro de campo Obrigado.